E aí galera do Guarani Auto Peças Este aqui é o lado esquerdo da carnagem da Rabeta Traseira da Green Sport 150 No vídeo anterior aí vocês viram o lado direito já ficando pronto Com a pintura E a gente vai começar a lixar aqui dando acabamento nessa Vou mostrar o outro lado Tem que lixar ainda Já foi feita a recuperação, a gente passa a massa plástica Para deixar mais retinho, mais liso Está sujo ainda Próximo vídeo aqui vocês vão ver pronto E depois a pintura Está certo? É um rápido intervalo e já voltamos